Um adolescente de 16 anos foi morto com três tiros na tarde desta terça-feira no São José, zona leste da capital. Segundo a polícia, o adolescente brincava em um fliperama quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Um deles cobrou uma quantia em dinheiro do menor, ele não tinha e acabou morto. Agora a polícia procura pelos suspeitos que ainda não foram identificados. Um homem e um adolescente invadiram uma faculdade particular na noite de ontem. Eles estavam em fuga, tinham acabado de assaltar um casal. O crime foi na esquina da 10 de julho com a Joaquina Buco. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e Dalto da Silva Júnior, de 22, preso logo depois da dupla assaltar um casal que estava em uma motocicleta. Os dois suspeitos em fuga entraram nesta faculdade aqui na Joaquina Buco, no centro da capital. Os próprios universitários prenderam os assaltantes até a polícia chegar. Este vídeo mostra o momento em que a polícia prende um dos suspeitos. A movimentação chamou atenção de curiosos que se aglomeraram na faculdade. Esses universitários estavam na hora e reclamam da falta de segurança no local. O portão da faculdade estava aberto, os seguranças estavam lá, mas não fizeram nada. Quem pegou eles foi os alunos. Os alunos que queriam bater neles, só que a unidade 10 e a unidade 1, só que a polícia não deixou bater. Eles conseguiram roubar um celular, mas a polícia conseguiu resgatar. Em apresentação no primeiro DIP, a polícia civil informou que Dalto vai responder por roubo e corrupção de menor e será encaminhado à cadeia pública. O adolescente vai responder por roubo e será encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Os eleitores que ainda não sabem onde vão votar precisam ficar muito atentos e confirmar sessão e zona antes de domingo. Nós vamos conversar agora ao vivo sobre esse assunto com a repórter Priscila Mello, que está no TRE. Priscila, quais foram essas mudanças então? Pois é, Marcela, é isso mesmo. Boa noite para as eleições deste ano. Houve mudanças nas zonas de pelo menos 35% dos eleitores por causa do cadastramento biométrico. Hoje é terça-feira, as eleições é no próximo domingo, mas é preciso que desde já você aí de casa fique atento ao seu local de votação, à sua zona eleitoral, para que no dia 2 de outubro não aconteça nada errado. Mas para falar sobre essas mudanças, eu vou conversar agora com o Rodrigo Camelo, ele é secretário de TI aqui do TRE. Boa noite, secretário. Fale para a gente quais foram as mudanças que aconteceram depois do cadastramento biométrico. Perfeito. Depois das eleições de 2014, foi identificado que as três zonas que compõem a capital de Manaus precisavam ser redimensionadas, redesenhadas. Dessa forma, quando se reabriu o atendimento, aqui na central de atendimento do TRE, quando começou o cadastramento biométrico, cada uma das pessoas, quando compareciam, elas teriam então que receber um novo título, claro, depois de ser cadastrado, e aconteceu a 35% desse contingente, que mudou a sua zona eleitoral. Por vezes você continua votando no mesmo local de votação, mas em outras circunstâncias pode ter mudado realmente. Agora, secretário, onde que as pessoas, os eleitores podem confirmar aí a sua zona eleitoral? Sim, a gente tem dois formas principais. O site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, no www.tsejus.br, e uma novidade, que é utilizada ano após ano, mas conhecendo inclusive com referenciamento geográfico, que é o aplicativo Onde Votar, disponibilizado a partir de amanhã para o Android e para o iPhone, no qual no aplicativo você pode, a partir da entrada com seu título eleitoral ou seu nome com data de nascimento, você pode identificar, então, o seu local de votação. Obrigada, secretário. E olha só, só aqui em Manaus são mais de um milhão de eleitores distribuídos aí em 13 zonas eleitorais. Como o secretário falou, você aí de casa pode consultar a sua zona no site www.tse.jus.br e também no aplicativo que já vai estar disponível a partir de amanhã, ele se chama Onde Votar. Marcela, volto com você no estúdio. Obrigada, essa foi a Priscila Mello, ao vivo, lá do TRE, na zona centro-sul de Manaus. E as aulas vão ser suspensas na rede pública de ensino a partir de quinta-feira, é que as escolas serão transformadas em sessões eleitorais para a votação do domingo. Elas foram cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral. Ao todo, são 231 escolas aqui em Manaus. Segundo as secretarias de educação, os estudantes não serão prejudicados porque essa suspensão das aulas já estava prevista no calendário. E quem vive na zona rural aqui de Manaus vai às urnas no domingo preocupado com a infraestrutura dos ramais. Na região do Pau Rosa, os moradores querem garantir o escoamento da produção do ano que vem. Ramal do Pau Rosa, 15 quilômetros de estrada, principal via de acesso a pelo menos 80 comunidades. Quando o asfalto termina, começam os problemas. Na entrada do ramal da cooperativa, a placa que identifica o assentamento Tarumã Mirim está no chão. Deu lugar ao desabafo dos comunitários contra o INCRA. Foi aqui que João escolheu viver. Sem emprego na cidade, veio trabalhar na agricultura. São oito horas de trabalho por dia na irrigação das verduras. Vir para a zona rural foi uma escolha feliz, ele diz. Mas ainda não está completo. É ambulância, hospital que não tem. Aí tem que ir para a cidade. É, eletricidade também, falta muita luz aqui. E o asfalto que ainda não tem. Lama, buraco e cenário comum na zona rural de Manaus. Mas assim como acontece na cidade, aqui uma eleição também renova as esperanças. O que os agricultores querem é condições para plantar e escoar a produção. Melhores condições na saúde e na educação também são prioridades. Aqui uma unidade básica de saúde atende a região. E duas escolas municipais recebem crianças e adolescentes de pelo menos 15 ramais. Chegamos na hora do almoço. É hora da saída. Eles comem porque vão demorar de uma a duas horas para chegar em casa. Tá gostosa a macarronada, Sofia? Tá? Tá. O embarque é o começo de uma aventura. O ramal todo, na verdade, é 24 quilômetros, 25. Até chegar lá no final, fazer a volta toda, né? Demora bastante, né? Ixi, o ônibus demora 40 minutos, 50. E quando está chovendo demora mais de uma hora. O ônibus entra no ramal do novo amanhecer. Um dos piores, cheio de subidas e descidas. Chão de barro batido, assim, é luxo para quem passa. Seja de carro, moto ou carroça de boi. É muito lameiro, aí tem que levar o boi que não atola, você vê? Ele vai? Vai, puxa na marra, né? Não atola não. Luxo para quem também anda quilômetros a pé e hoje conseguiu carona. É bom pegar uma carona, né? Encurto o caminho, né? Encurto o caminho para andar. Na estrada deserta, encontramos Rose, numa agonia. Um princípio de incêndio fez ela abandonar o ônibus escolar vazio. O extintor do nosso carro era o socorro que ela esperava. O susto durou alguns minutos. Eu comecei a perceber a fumaça e aí o rapaz da frente também indicou. Aí eu parei, vim tentando frear, mas aí ele já não pegou mais. Ele travou completamente. Aí eu só tive uma ação, correr. Abri a porta e... No caminho de estrada precária, encontramos gente à espera do ônibus escolar e de mudanças. O mais que eu queria, um ramal. Só um ramal. Dona Ana vai votar este ano e quer, com o voto, acabar com os problemas de queda de energia no ramal. Do jeito que está, não pode ficar. O ônibus não entra, que primeiro entrava, né? E agora não entra. Nem o ônibus do colégio não entra. Quando chove, as crianças desse ramal, fica tudo sem ir para a aula. A zona rural tem quase 9 mil eleitores. Gente que luta todos os dias por melhores condições de vida. E não perde a vontade de continuar lutando. Gente, fica por aqui. Vai se encontrar amanhã, 18 e 15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.